Vim TV Notícias, oferecimento Porto Belo Shop, Avenida Deputado Esteves Rodrigues, 1569, Centro de Montes Claros. Olá, o Vim TV Notícias está começando, vamos aos destaques da edição de hoje. Oitavo mutirão contra o câncer movimenta a Praça Doutor Carlos em Montes Claros. E mais, em São João do Paraíso, o tradicional doce de marmelo é fonte de renda para muitas famílias. E você vai ver também, Atlético Mineiro e Cruzeiro se preparam para a grande final do campeonato. E na edição de hoje tem receita de arroz com ingrediente especial. Ficou curioso para saber? Você confere, fique ligado no nosso telejornal. Sexta-feira é hora de saber algumas dicas para você aproveitar o seu final de semana. O Vim TV Notícias já está no ar. Olá, a gente começa essa edição falando de prevenção e promoção à saúde. Milhares de pessoas acordaram cedo nesta sexta-feira para o oitavo mutirão contra o câncer. Ao todo, cerca de 3 mil pessoas foram atendidas durante a ação. Milhares de pessoas movimentaram a Praça Doutor Carlos nesta sexta-feira. Todas com o mesmo objetivo, fazer o diagnóstico precoce do câncer. Nancy Fernandes aproveitou a ação para tirar algumas dúvidas. Ela estava preocupada com as manchas na pele. Fiz o teste de câncer de pele, estou com uma manchinha aqui na minha perna, estava preocupada. E ela não é nada demais, posso ficar tranquilo. Então, isso é ótimo. Assim como Nancy, jovens, adultos e idosos encararam fila para serem atendidos durante o oitavo mutirão contra o câncer realizado pela Associação Presente de Montes Claros. José Bezerra foi um deles, que participa pelo quarto ano da ação. Porque para essa saúde pública é para poucas pessoas e aqui não é para todos. É maravilhoso. Essa entidade está de parabéns. De acordo com a coordenadora e cofundadora do projeto presente, Priscila Miranda, a proposta do evento é fazer a promoção e a prevenção do câncer de mama, próstata, boca e pele. Hoje nós estamos aqui com seis tendas, seis equipes de profissionais da melhor qualidade, os melhores profissionais da cidade e do estado estão aqui, para que a gente possa realmente, através dessa ação linda, com excelente intenção, que é realmente levar acesso à prevenção, diagnóstico precoce. Uma pesquisa do Inca Instituto Nacional do Câncer aponta que mais de um milhão de novos casos da doença devem surgir entre 2018 e 2019. Só neste ano, a estimativa é que surjam 582 mil novos casos, sendo que destes, 300 mil em homens e 282 mil em mulheres. Com exceção do câncer de pele não melanona, os tipos de câncer mais frequentes serão os cânceres de próstata, com 68.220 casos novos em homens, e mama, 59.700 em mulheres. Além dos citados, completam a lista dos dez tipos de câncer mais incidentes, colo e reto, intestino, 36.360 novos casos, pulmão, 31.270, estômago, 21.290, o colo de útero, 16.370 novos casos, a cavidade oral, 14.700 e sistema nervoso central, 11.320 e leucemias, 10.800 e esôfago, 10.970. O mutirão, como reforça a doutora Prisla, vem de encontro para que este índice de pessoas com câncer seja amenizado por meio de tratamentos e com especialistas qualificados. Na realidade, nós estamos esperando atender 3 mil pessoas hoje na praça, nessas seis tendas. Os exames vão acontecer de acordo com a demanda, né? Então, mamografia, a coleta do PSA já está sendo feita, nós já temos mais de 350 coletas já feitas de PSA. A estimativa do atendimento na próstata, hoje, é em torno de 600 pessoas serem atendidas só na tenda da próstata. Então, assim, os exames estão à disposição para os casos suspeitos, que nós vamos evoluir para os exames, para as biópsias. E a Associação Presente quer dar essa oportunidade para as pessoas que necessitam de ajuda, mas não conseguem ter acesso pelo SUS. O espaço é também de aprendizagem. Daniela está no quarto período do curso de enfermagem e já participa do mutirão desde o ano passado e conta sobre essa experiência. Eu estou muito animada, eu sempre animo, né, de estar participando, de estar vindo. E, para mim, é uma experiência nova. Eu gosto de vir, entendeu? Eu sou de outras cidades, eu sou de Brasília, de Minas, eu saio 5 e meia da manhã para vir, para ajudar essas pessoas mesmo na identificação do problema, né, do câncer precoce. A atividade é supervisionada pela professora enfermeira, Joanilva Ribeiro. Então, é o momento que o acadêmico consegue trazer o conhecimento adquirido em sala de aula para colocar em prática junto com a população. E o mutirão tem este foco de aprendizado, cuidado e de prevenção constante com a saúde. Muitos por aqui têm a doença e ainda não sabem. E a única forma de diagnosticar é por meio de exame. Nancy, aquela que mostramos no início da reportagem, sabe muito bem a importância e os benefícios que proporciona a sua vida. A ação é importante e deveria acontecer mais vezes no ano. A gente sabe que não é fácil, que é complicado fazer uma ação como esta, mas é beneficente a muita gente. Muitas pessoas estão sendo... que não vai ao México, está vindo aqui. Então, deveria acontecer mais vezes. Muito bacana, né, gente? A gente muda de assunto para falar de trânsito. Na noite desta quinta-feira, ocorreu um acidente grave na BR-251, na Serra de Francisco Sá. De acordo com o Corpo de Bobeiros Motorista, de uma carreta que não foi identificado, perdeu o controle da direção, saiu da pista e tombou. Com impacto, o condutor ficou preso às ferragens. Os militares informaram ainda que a vítima estava consciente e apresentava fraturas nos membros inferiores. E após ser liberado das ferragens, ele foi encaminhado, desculpa, pela equipe do SAMU para o Hospital Santa Casa. O estado de saúde dele ainda não foi divulgado. E no próximo bloco, a gente fala de esporte. Atlético e Cruzeiro se preparam para a grande final do Campeonato Mineiro. E ainda nesta edição, tem uma matéria pra lá de especial de São João do Paraíso. Vamos conhecer um pouco do tradicional doce de marmelo, que tem sido fonte de renda para muitas famílias. Você que está assistindo o VimTV Notícias, se liga só no recadinho que eu tenho pra vocês. A VimTV segue as tendências digitais e está presente no Facebook, Instagram e YouTube, todas com o perfil arroba VimTV Rede. Então, não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais. E para aumentar ainda mais essa conexão, lançamos a nossa plataforma em streaming, a VimTV Play, onde você tem acesso exclusivo a toda a nossa programação. Isso é a VimTV cada vez mais perto de você. Hashtag tá na mão.